Portugal está na moda. Nas ruas de Lisboa, nas margens do Douro, pelas praias do Algarve, são cada vez mais os turistas que procuram o país para passar férias. Vêm de perto e de longe, querem praia, sol, campo, boa comida, gente simpática, segurança e qualidade. Portugal tem tudo isto e muito mais. Fica a saber porque é que Portugal está na moda no próximo Decisão Nacional. Decisão Nacional. Este domingo, na RTP Internacional. As Ilhas Selvagens escondem riquezas submarinas entre a Madeira e as Canárias. Pode haver coisas valiosas lá em baixo. E se pode haver, vale a pena ser nosso e não espanhol. Ilhas ou rochedos. Os espanhóis estão de olhos no Mar das Selvagens. Na internet põe várias coisas. Antiguamente era a Espanha, depois foi a Portugal, se vendia. Pela primeira vez, agentes da Polícia Marítima fiscalizam as águas agitadas das Selvagens, onde tudo pode acontecer. Há vida nas Selvagens. Sábado, no Linha da Frente. Apoio. 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 O que é isso?